Sete pessoas foram socorridas após um grave acidente registrado na manhã dessa quinta-feira. A batida foi entre dois veículos no trecho da BR-262, entre Manhoaçu e Reduto. Unidades do SAMU, Serviço de Atendimento Imóvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros, prestaram atendimento aos feridos, né? A gente vê ali na imagem. O policial rodoviário federal Tadeu Lima, ele vai contar sobre esse acidente. Põe ele pra falar aí, Jairão. Agora, o policial rodoviário federal finaliza o processo de apuração desse acidente. Ele fez todo o trabalho pericial pra definir as proporções exatas do acidente, né? As responsabilidades de cada um. Ele diz um pouco de tempo nesta apuração, mas em breve nós vamos estar liberado. E o trânsito agora vai ser liberado também para a fluência normal. Que triste, né? O sargento do Corpo de Bombeiros, Eduardo Dias, que também participou do atendimento dessa ocorrência aí, ele vai contar detalhes pra mim. Põe ele pra falar aí, Jairão. Deixa eu ouvir o bombeiro. Ao chegar no local, as vanições do Corpo de Bombeiros constatavam quatro vítimas e encontravam-se presas nas ferragens. As vítimas que se encontravam dentro do UNO, uma delas em estado grave. E dentro da outra viatura Blaze encontravam-se três vítimas. O Corpo de Bombeiros iniciou a triagem das vítimas, constatando aí quais as vítimas em prioridade. Foi através do nosso desencarcerador, nós fomos fazendo a retirada de vítimas, vítima após vítima. Essas vítimas estavam bem encarceradas, então teve uma certa dificuldade, vendo que rebateu dentro do veículo e fazia mais cortes na lataria do veículo pra conseguir acessar essas vítimas. E aí a gente viu ali, né, que esse Fiat Uno, ele foi todo cortado pra poder fazer a remoção, resgate das vítimas, né, e com sucesso, né, com sucesso. Obrigado ao Jailto do Portal Caparaó, parceiro forte nosso aqui do Balanço Geral. Tamo junto, Jailto!